Bom dia, bom dia! E chegamos para mais um Top Corner. Olha só, teve lançamento do Threads essa semana. E isso deixou os bilionários ouriçados de novo. Temos os detalhes? Mas claro que sim. E mais documentos vazados da Microsoft sobre a Sony. Temos também lançamento de séries? Temos. Série fofíssima da DC sobre o Super-Homem, de uma maneira que não temos há muito tempo. Temos jogos brasileiros? Sim! E que estão em promoção até hoje mesmo. Então já corre assistir tudo aqui para saber o que cabe na carteira e o que combina com o seu gosto. Você conhece o Meio? Provavelmente sim. Mas você conhece os cursos do Meio? Acho que não. Cursos do Meio é o nosso novo projeto de cursos online, elaborados da maneira que achamos que um curso online deve ser. Dinâmico, plural, democrático. O primeiro curso vai ser dado pelo Pedro Doria. E o tema vai ser O Fim da Nova República? Onde ele vai traçar um panorama da nossa política da Assembleia Constituinte de 88 até hoje. Tentando entender como viemos parar no cenário de radicalismo e polarização que enfrentamos hoje. O segundo curso, que começa em setembro, será Ideologias Brasileiras, com Christian Nietzsche. Cada curso tem duração de um mês, com uma aula inaugural ao vivo, seis aulas gravadas que podem ser assistidas a qualquer momento, e dois encontros online para discussões e soluções de dúvidas. Se você utilizar o código YouTube, vai poder comprar o curso com 10% de desconto. Assinantes Premium do Meio ganham um desconto de 20%. E estudante? Paga meia. Mas corra, os descontos só valem até o dia 10 de julho. Eu sou Bruna Bufara e faça-me o favor, vai, pegue a sua pipoquinha e bem-vindo ao Popcorn. Nasce rede social, morre rede social. Mas o que permanece nos nossos corações é o hábito horrível das big techs captarem nossos dados para venderem anúncios para terceiros. É, depois do Elon Musk tornar o Twitter praticamente inútil no domingo, a Meta decidiu que, obviamente, era a hora de lançar o Threads. Pois é, né? O Elon Musk deu essa aí de bandeja para o Zook. E lançou assim o Twinsta, né? O Twitter do Zook. Inicia-se assim a guerra dos quatro Twitters. Ou cinco, né? Se a gente contar aí o cu. Pobzinho, né? Lembrando que é esse cu que eu tô falando. E vamos combinar que a alma de um Instagram num Twitter nunca daria certo. Porque, óbvio, o Twitter é um lugar para chorar mágoas, criar memes. E não para criar conteúdo sobre saúde, sobre yoga. É. E Threads já lançou com a culturalmente aceita coleta de dados absurda do usuário. Ah lá, a companhia do Meta, né? Assim, é preocupante o suficiente que uma empresa tenha dados e acesso à sua saúde. O que o Instagram já faz. E o Threads, como seu filhote, obviamente, continua. Pois é, e quem chamou atenção para isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Jack, o ACO do Twitter. E ele postou justamente o print dos dados que o Threads coleta. Então, o que a gente tem aqui, né? Ah, saúde, fitness, informação sobre pagamento, sobre compra. A gente tem acesso ao seu histórico de busca. Sinto muito para algumas pessoas. E o que mais me interessa aqui é esse três pontinho. Outros dados. Três pontinhos, outros dados. É isso que me interessa. Porque, assim, talvez eles só explicitem aqui esses outros itens. Porque o que eles captam dentro dos outros dados, eles legalmente não precisam explicitar. Então, resumindo, o Threads está ali captando tudo o que você usa dentro do seu smartphone. Uhul! E vale lembrar que os Estados Unidos estão vivendo uma diminuição dos direitos femininos. Com a reversão do Roe vs Wade, alguns Estados possuem proibição total do aborto. E, nisso, os dados da Meta foram responsáveis pela prisão de uma adolescente. Pois é. A polícia conseguiu, pela justiça, acessar os dados do Facebook da adolescente. E, assim, conseguiram acesso à conversa dela com a mãe e uma amiga, que confirmaram a suspeita de aborto. Sim, é super legal dar dados para suas empresas. Nossa senhora, funciona demais. Mas, enfim, por conta da falta de privacidade dos usuários, o Threads não pôde lançar na União Europeia. E não foi um bloqueio permanente da agência reguladora. Mas foi um impasse. E se tem um lugar que o Meta perde bastante processo, é justamente na União Europeia, para essa agência reguladora. Não teve na União Europeia, mas lançou aqui. E o que teve de concesso foi. Será que o tuiteiro médio quer dividir o mesmo espaço que sua mãe e colegas de trabalho? E, olha só, parece que sim, tá? Porque, quando eu sentei aqui para gravar, esse número estava em 60 milhões. Uns 40 minutos depois, precisei atualizar, porque já estava em 68 milhões. Então, assim, está crescendo e está crescendo rápido. Fazer o quê, né? O Zuki tem o dinheiro e o Zuki tem também uma empresa que tem muitos usuários já estabelecidos. Mas, assim, voltando ao meu momento cético. O que torna o Twitter bom é justamente o que tem menos pessoas e menos celebridades. E o Threads ali te obriga a ler os posts das celebridades que estão sendo impulsionadas pelo aplicativo. É, por enquanto, não tem como escolher como ver o feed, a timeline. Então, ali é um eterno for you, numa curadoria do algoritmo para você. E você não pode escolher só ver quem você segue. Então, vira aí uma timeline recheada de celebridades, subcelebridades, marca verificada, pedindo por atenção. E você quer saber o que é mais engraçado? De todo mundo que está aqui, eu não seguia ninguém. Então, tudo isso aqui que está aparecendo desses usuários que são verificados, eu não pedi para aparecer. É, parece até uma sopa de social media, né? É isso que tem ali. E os representantes de cada marca, de cada pessoa, de cada celebridade. Aí, né, no perfil pessoal desses social medias, eles devem estar lá postando no Blue Sky. Até para reclamar do Threads. E assim, falando do Blue Sky, ele também pega bem menos dado do usuário, tá? Ah, mas olha só. Digamos que você baixou o Threads. E digamos que você não gostou. E agora você quer deletar a tua conta. Eu te desejo sorte. Porque você não consegue. Para você deletar o seu Threads, você precisa necessariamente deletar o seu Instagram. É, assim. Isso é... Eu vou resumir com duas palavras. Parabéns. Realmente? Parabéns. Bom demais. Me parece uma ótima decisão de negócio. Você precisar deletar uma conta de mais de 10 anos para deletar uma conta de uma rede social que nasceu aí essa semana. Bom, aquele número ali de 68 milhões só pode continuar crescendo, né? Porque para descer, está difícil. E eu vou te contar, tá? Que a luta dos bilionários provavelmente não será em nenhum ringue, em nenhum coliseu. Mas, na justiça! Pois é, porque aí o famoso Elon Musk não ficou feliz com a quantidade de usuários que o Threads conseguiu em tão pouco tempo. Como a gente pode ver. Claro, o aplicativo avisa para todo mundo que você entrou. Porque é intrinsecamente conectado a sua conta do Instagram. Então sua tia, seu primo, todo mundo vê e quer te seguir, né? É, o Musk ameaçou processar o Threads pelo uso de informações confidenciais do Twitter. Pois é, pois é. Ele pediu para eles pararem de usar exatamente agora essas informações confidenciais que eles têm. É, o Musk, que demitiu equipes inteiras do Twitter, Agora reclama, de acordo com o texto dele, que a Meta contratou essas pessoas. Ah, patinha! Patinha, que barra! Ah, que patinha! Que barra mesmo! E assim, só piora, tá? O diretor de comunicação da Meta postou no Threads, óbvio, né? Agora todo meio de comunicação oficial da Meta vai ser pelo Threads, né? Ele postou que não existe nenhum engenheiro na equipe que trabalhava para o Twitter. Então, assim, de pernas curtas, não se sabe se o Twitter tem provas para sustentar essa alegação que fez aqui. Porque parece que, além do Musk ter deletado e demitido todo mundo, parece que não foi a Meta que recontratou eles, não. E olha, numa briga legal entre o Juca e o Musk, acho que é bem fácil dizer que a empresa com maior chance de sair vitoriosa é a que não tem uma resposta automática de emoji de cocô. Pra dar uma pausa em notícias sobre justiça e processo, pelo menos no mundo real, que a gente volta ali no próximo bloco, Vamos para um anúncio do mais novo anime da DC? Pois é, Esquadrão Suicida Isekai. O anime que será feito pela gigante Weed Studio. Se você não conhece, é o estúdio por trás do conhecido, aclamado e amado Spy Family e ali do comecinho do Attack on Titan. Isekai, em japonês, caso você não saiba, é um termo para outro mundo. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Exato. E ainda temos poucas informações sobre lançamentos e datas, mas a gente tem esse trailer, que a gente tem dragões, porcos soldados, o Coringa e a Arlequina. Parece realmente Isekai. Mas não é a única animação da DC, não, porque Minhas Aventuras com o Superman lançou essa semana no Adult Swim e nos Estados Unidos no Max, HBO, HBO Max, como você quiser chamar, porque aqui no Brasil ainda não trocou de nome. O Superman é dublado por ninguém menos que o Jack Quaid, o adorável Huey Campbell em The Boys, caso você não assista aí a série de super-heróis, entre aspas, do Amazon Prime. É, a animação é bem inspirada em animes, porque não é um anime, é inspirado em animes, e tem um quê bem de K-pop, principalmente na construção do Clark Kent, que ele não é tão autoconfiante quanto os Clarks do cinema. Além disso, parecem um pouco as animações antigas de super-heróis, que tem bastante alívio cômico e a importância da amizade. Que saudade de ver uma animação assim. Retornando à vida real, justiças e documentos, olha, teve mais um vazamento do processo da FTC contra a Microsoft. É, o último documento vazado nem tava borrado. Agora, a Microsoft alegou que o PS5 versão Slim deve estrear mais para o fim de 2023 e por 399 dólares. Bagação. Tem uma nova novidade aqui pra tu? É, não é exatamente novidade. Porque já no ano passado, você tinha uma matéria da Insider Gaming que tratava desse rumor, que em setembro de 2023, teríamos uma versão do PS5 com unidade de disco removível. Ou seja, a versão digital seria o padrão. E você poderia fazer um upgrade, caso quisesse, pra colocar ali CD. É. Ou seja, seria ali um add-on, né? De pronto, você teria a versão digital e você poderia escolher ter o CD removível. Esse documento da Microsoft era para tentar convencer a juíza de que o Nintendo Switch compete com o PlayStation e com o Xbox. E com o lançamento do Slim, a Microsoft estaria perdendo cada vez mais mercado dentro do console. E olha, outra parte do documento comenta que a Sony lançaria ainda esse ano o Project Q. Lembra dele? Pois é, que mais parecia ali uma renderização alfa demais. Nem beta ainda. É, a Microsoft também especulou o preço, tá? Especulou que sairia aí por menos de 300 dólares. Mas a questão é que o Project Q não é um console. A Sony deixou isso bem claro na apresentação. É para jogar jogos do seu PlayStation 5 pela Wi-Fi. Então isso aqui, dentro do documento, não serve muito para garantir para a juíza que a Xbox está perdendo mercado. Porque também o Project Q não é um console. Pipoca rosa, copo rosa, balde rosa, tudo rosa. Até bolsa rosa. Tudo, tudo rosa. Pois é, Barbie lança dia 20 de julho e já tem ingresso para comprar para a venda pré-estreia, hein? E todos esses pré-combos aqui que eu estou falando são as ações que os cinemas estão fazendo, porque se tem uma coisa que envolve Barbie loucamente é o marketing. E eu vou te contar que esses pré-combos aqui que vão sair, a maioria deles vai estar disponível um dia antes do filme para a retirada. Então se você quer ir no seu cinema que você tem na sua cidade e comprar algum desses itens, olhe, se prepare, porque talvez acabe na pré-estreia. Não à toa, os sublizitários foram a loucura, né? E outra, Barbie lança pouco antes de Oppenheimer, que é o drama nuclear do Christopher Nolan. E é para ser aí o seu completo oposto, né? E aparentemente, porque a gente não tem ideia da trama do filme da Barbie. Mas vamos lá que a gente teve mais spoilers. Essa semana, a Billie Eilish avisou que tem música sua no filme, mostrou o nome e contou para todo mundo que é para a gente esperar lágrimas. Pois é, Billie vai se juntar aí a uma trilha sonora que conta com Liso, Nicki Minaj, Dua Lipa, Haim, Charlie XCX, entre vários outros aqui, Dominique Fike, enfim, vários. E o nome da música é Por que eu fui feita? E tá aí uma dúvida que o Manus e uma Barbie teriam em comum em algum ponto da vida realmente. E se ela mandou a gente esperar lágrimas, olha, fica aí talvez uma questão existencial? Pois é. Vai lançar a música dia 17 de julho, pouco antes do filme. O filme lança depois e, assim, a diretora Greta Gerwig não vai parar, porque ela já pegou um remake de Crônicas de Nárnia para fazer para a Netflix. Pois é, a dona do Tudum comprou os direitos em 2018 e é outra amante do marketing, né? E se teve uma coisa que Greta mostrou que sabe fazer é criar hype para um filme. O miserável é um gênio! Ela é genial. E além dela conseguir fazer todo mundo envolvido no set não contar sobre o que Barbie é, que é um enorme segredo. Para todos os que estavam envolvidos na produção também. Vamos de jogo indie brasileiro? Pois é, até o dia 2 de julho tivemos o Big Festival acontecendo presencialmente, um dos maiores eventos de jogos da América Latina e que serve também para fomentar a indústria de jogos independentes. Apesar da premiação contar com jogos de diversos países, é para fomentar a cena aqui no Brasil. Os descontos na Steam para os jogos nomeados a premiações está valendo até hoje, tá? Então, olha... Corte de casa! Exato. E a gente vai comentar um pouco sobre os jogos, tá? Porque Bloodless levou o prêmio de melhor jogo do Brasil, mas ainda não está disponível. Nova Lens, um jogo de construção de fábrica e gerenciamento, lançou em junho desse ano e não ganhou prêmios. Mas ganha aqui destaque, claro, porque com avaliações muito positivas na Steam. E bem parecido com Forager, caso você conheça e goste, Nova Lens parece ser aquele jogo fofo, viciante e olha, anda pra emoção, sabe? Aproveita. Ainda está ali fomentando a indústria brasileira. E para quem gosta de RPG tático e pixel art, ah, aqui tem mais foto do Nova Lens, tá? Para quem já jogou Forager, eu sou uma assídua jogadora de Forager, então se você já jogou Forager alguma vez na vida, você já vai ficar animado para jogar outro jogo do mesmo estilo. Mas indo aí para RPG, tá? Porque para quem gosta de RPG tático e pixel art, tem Dungeon Drafter. É outro jogo brasileiro que chama a atenção no festival, tá? E não só, tá, gente? Porque tem mais jogo brasileiro que chama a atenção no festival, que é um Metroidvania brasileiro, Elder End. Que vamos lá, gente, parece bastante Dead Cells. Se você é desses que adora uma corrida maníaca, cheia de armas e monstros que te desafiam, né? Então, se tem uma ótima maneira para fecharmos o Popcorner é com inimigo e sangue, não é mesmo? Então sim, eu espero que a sua pipoquinha tenha durado até aqui e eu agradeço vocês pela audiência. Vejo vocês domingo que vem às 11h15. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!